Quando olheiro, oh, andamos entrando até o dinheiro Me quero ver-me pelo prisioneiro Meu nome é Kevin Tapia. Eu nasci em Santiago, no Chile. Sou da quebrada. Dizem que dinheiro não traz felicidade. Mas quem disse isso nunca foi pobre. Aí, fiquem parados! Isso é um bilhão? Muito mais. É sonhador, então? Sonhar é de graça. A minha filha não é pra você. Seis bilhões de pesos. Essa foi a exorbitante quantia roubada. O Hugo tá nos noticiários. Outro grupo deu o golpe. E os desgraçados conseguiram. Você vai atrás daqueles filhos, b****. Eu quero eles vivos, ouviu? Essa gente é sanguinária. Eles cortam a cabeça e penduram o corpo. Por isso é que chamam carnicinhos. O Pantera falou pra gente se esconder. Vamos pra longe. Eu não posso ir assim. Não vou trair eles. Não é traição, Kevin. É pensar na gente. Roubaram nossa grana? Todos vocês são uns m****. Não é traição. Mano é traição. Eu não posso ir para você. Eu sou o mais... Vem que é um bom. Vamos atrás do dinheiro. Vamos atrás do dinheiro. Quero ver, mas para os prisioneiros. Vamos atrás do dinheiro. Amém.